Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa A meia-noite ouviu-se um clamor O maio veio ao encontro da noiva Ele é mais brilhante que o sol Suas vestes se adilham puro O tempo passou e a promessa continua Ele vem, o noivo Vem, o noivo Vem, ele vem Ele vem, o noivo Vem, o noivo Vem, ele vem Ele vem, ele vem Ele vem, te prepare Ele vem, o noivo Vem, santifica Te prepare Ele vem Vou me santificar Minhas vestes ao vospe que está Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa Vou me santificar Minhas vestes ao vospe que está Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa